E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. A DC tirou o Geoff Jones de frente de todas as produções cinematográficas da Warner DC pra colocar o Jim Lee. O Geoff Jones não foi desligado da empresa, ele ainda vai continuar relacionado à produtora dele. Por exemplo, se o filme for feito pela produtora dele, ele tá dentro, senão tá fora. E o Jim Lee, sim, vai encabeçar todas as fiscalizações, olhar se tá tudo dentro do universo, vai ser responsável por fazer tudo isso que eles tão tentando fazer e não tão conseguindo, que a gente já falou mil vezes aqui, né? Mas a pergunta sempre com relação a DC é, será que a Mulher Maravilha vai terminar aquela estátua, cara? Será?